Fala pessoal do meu canal Hélito Carvalho, Doutor Uario, tudo bem com vocês? Estamos em maio de 2023, estou mostrando aqui para vocês algumas das peças do meu PC Gamer que eu estou montando Vai ter uma placa de PC TV, como vocês estão vendo aí, vai ter uma placa de som extra da C Media, que é essa aqui, maravilhosa 16GB de RAM, 500GB de SSD, uma fonte de alimentação 500W, só vai ficar faltando agora a Smart TV que está vindo aí Em vez de comprar um monitor, vai ser um Smart TV para completar o PC Game, para assistir séries e tudo mais Uma placa da placa mui da S-Rock, muito boa por sinal, que tem PC, PCI, PCI Express e PCI padrão E é isso aí, mostrando um pouco para vocês a minha alegria, o gabinete aqui